Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, Rei das Lonas, Top Mais, SC Contabilidade, Dental Universitário, Condomínio Raio do Sol. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na Geó 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até mil metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e concertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais. Com três localizações diferentes na região metropolitana, para melhor te servir. Rei das Lonas, qualidade e variedade em lonas. Olá, finalmente chegamos em 2021. Começa agora nossa primeira edição do ano, que é super especial para nós. Além de visitarmos o Parque Amazônia e conhecer algumas empresas, te convidamos a comemorar conosco os 20 anos do programa. Então, que tal recomeçar essa abertura com mais emoção? Bora lá? Vamos lá então. Bom dia! Está no ar o programa Goiás de Norte a Sul. A partir de hoje, sempre aos domingos, às 10h30 da manhã, nós estaremos mostrando para você um pouco da história dos municípios goianos, do ponto de vista empresarial. O programa Goiás de Norte a Sul é um programa dinâmico, tendo como personagem principal a gente que faz e colabora para o crescimento e desenvolvimento da cidade. E é essa gente que vai contar para você com uma linguagem simples. As experiências, as histórias de sucesso. É responsável pela consolidação do progresso em todo o estado de Goiás. E a nossa viagem Goiás de Norte a Sul. Começa pelo município de Trindade, a capital da fé. Isso é exatamente isso. Está mostrando, prestando uma homenagem a pessoas como o Poteiro. Em janeiro de 2001, o programa Goiás de Norte a Sul começava a sua história rumo ao sucesso. A ideia sempre foi a de percorrer todas as regiões de Goiás, mostrando a história da cidade e também de muitos empresários que se empenharam em ser referência naquele cenário. Levamos ao estado inteiro a trajetória de pessoas comuns que lutaram e consolidaram suas empresas, gerando emprego, renda e arrecadação. Esse sonho nunca foi sonhado sozinho. Por isso, estamos na edição de número 936. Programa Goiás de Norte a Sul. O programa Goiás de Norte a Sul teve sua primeira exibição na TV Goiânia. De lá pra cá, já passamos pela TV Record Goiás, Metrópole, Brasil Central, Brasil de Norte a Sul, PUC TV. E atualmente o programa é exibido de segunda a sábado na Fonte TV. Tanto tempo em destaque, só foi possível porque soubemos quando e onde inovar. Com o passar do tempo, demos ainda mais destaque nos segmentos empresariais, na área de educação, saúde, comércio, lazer e indústria. Sem deixar para trás a nossa proposta de mostrar o nosso estado, nossa riqueza, monumentos, o povo e também a história. Desde 2001, acumulamos muita experiência. Por isso, nossos novos formatos e alterações sempre foram decisões assertivas. Crescemos muito e aprendemos também. O programa Goiás de Norte a Sul é produzido pela agência Promovendas Comunicação e Marketing, onde, como gestão visionária, foi criado, ainda no começo dessa história, o portal Goiás de Norte a Sul. Na época, uma novidade que facilitou a vida de muitos empresários, onde, sem custo algum, puderam divulgar seu negócio de forma online. Já são mais de 4 mil empresas que, se pesquisadas, estarão conosco entre as primeiras opções nas páginas de pesquisas. E, olha só, é até curioso, mas nosso programa apresentou histórias de cidades e bairros que antes não haviam sido reveladas nem mesmo aos que pertenciam àquela região, acredita? Assim, nós corremos atrás, visitamos muitos acervos e pioneiros e sempre contamos de uma forma simples, com a linguagem do povo, o começo de algumas cidades e bairros aqui em Goiás. Nesse intervalo de tempo, as redes sociais surgiram e nos inserimos nessa nova forma de divulgação, com contas no Facebook, Instagram e YouTube, conseguindo a ampliação do nosso alcance. Esse programa, o Goiás de Norte a Sul, que conta a história de Goiás, de Goiânia e toda a região, está disponível para o mundo e com temas relevantes. Qual foi o resultado que o senhor teve após começar esse protocolo lá em Trindade? Por conta da compreensão dos limites territoriais rompidos, antes da pandemia que marcou 2020, já realizávamos entrevistas em formato de live, em que reunimos especialistas do país inteiro para abordarmos de uma forma profunda e com muita credibilidade os mais diversos assuntos. Em 2021, o programa Goiás de Norte a Sul comemora duas décadas de contribuição e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Tiramos do anonimato milhares de empresários, conhecemos instituições mundialmente respeitadas e levamos conteúdos de altíssima qualidade a cada nova edição. Nestes 20 anos de programa, agradecemos a cada um dos que passaram por aqui e fizeram acontecer e, principalmente, a vocês aí de casa que nos acompanham todas as semanas, todos os dias, ao longo dessas duas décadas, pois todos juntos somos uma grande parceria. Parceria é essa que só posso parabenizar porque tem sido um grande sucesso. Olha, realmente é muito emocionante para nós rever a história do nosso programa. Foram 20 anos em que nós estivemos em várias emissoras, estivemos na TV Goiânia, estivemos na TV Record, estivemos também na TV Brasil Central, estivemos na PUC-TV, estivemos na TV Metrópole, e hoje estamos aqui na Fonte TV. E durante todo esse tempo nós mantivemos o nosso propósito de realmente mostrar as coisas boas de Goiás, mostrar a história de Goiás, mostrar o nosso povo. É um prazer imenso poder contar essa história, não só para nós goianos, mas principalmente para todo o Brasil. Lembrando que essa história está arquivada no nosso portal. Se você quiser conhecer a história dessa cidade, desses bairros, toda a nossa história, é só digitar aí, programa goiásdenorteasul.com.br. Goiásdenorteasul.com.br. Ok? Bom, vamos então dar sequência ao programa. De propriedade rural a um dos bairros mais desenvolvidos de Goiânia. Conheça agora a história do Parque Amazônia, antes chamado por Fazenda Arranca Toco ou Fazenda Buriti. Veja na reportagem. O Parque Amazônia, até a década de 1950, era uma propriedade rural. A enorme fazenda era conhecida por Fazenda Arranca Toco ou Fazenda Buriti. Pelo menos era assim que os proprietários a identificavam. Dona Lúcia Helena, neta do proprietário, se recorda bem do que já viveu por ali. Antigamente a fazenda tirava leite, a gente identificava, criava porco. Então, a minha infância foi assim, num pomar, comendo frutas. Aí, depois de uma certa idade, vinham os primos, andar a cavalo, brincar aí nesses pastos aí. Aqueles córregos de clarinho, sem poluição, pescava lambarezinho, aqueles peixinhos, sabe? Então, isso era a vida saudável, né? Final de semana, férias eram infalíveis. Minha avó trazia todos para passar as férias com elas, sabe? Você já deve imaginar, né? Por ser uma área rural, não havia nenhum serviço público ou estrutura básica. Para se chegar nesta fazenda era um longo caminho, que ficou cada vez menor com o crescimento da cidade. Com o ritmo acelerado do povoamento na região, os donos lotearam a fazenda. A oferta era impedível. Quem comprasse um lote ganhava 400 telhas para dar aquela mãozinha na construção. Talvez hoje você não se motive tanto assim com esse detalhe, mas na época era um excelente negócio. Projetada para ser grande, com ruas largas, na década de 90, famílias de classe média e alta começaram a construir na região. Era a longo prazo. Eu mesma esperava que o Parque Amazônia fosse ficar de uma hora para a outra, porque era a longo prazo mesmo. Comprava esse lote nosso mesmo, tem 26 anos. Então, a gente nunca pensou que fosse muito rápido. Porque demorou o Parque Amazônia. Falava do Parque Amazônia, Deus me livre, nossa, aqui é treino longe, demorou demais. E de uma hora para a outra foi surgindo, foi construindo, já tinha asfalto, foi fazendo as faltas e foi vindo as minhas feitorias. E de dois anos para cá, está desse jeito. Hoje o Parque Amazônia é composto por sobrados, apartamentos luxuosos, praças, tudo o que você gostaria de ver em um bairro que investe na qualidade de vida. Se fosse resumir o bairro em duas palavras, seria comodidade e praticidade, características que colaboram com o crescimento e valorização da região. Consolidado em seu segmento, esta é uma empresa que você pode confiar, pois seu alto padrão de qualidade e atendimento serve de exemplo para muitos. Invista em você e tenha aquele visual que sempre sonhou. Mas atenção, aquele cabelo perfeito, bem hidratado e até a super produção, só é possível com um profissional capacitado. Desde 1998, o Salão RCRé, Robson e Cláudio, estamos aqui construindo nossa história para atender melhor a vocês. Temos toda a especialização, toda a capacitação, principalmente em Louras, que é o nosso cartão visita, como vocês podem ver aqui. Mas também trabalhamos com morena iluminada, temos aí designer de sobrancelha, maquiagem, manicure, pedicure. Temos todo o processo para atender vocês da melhor maneira possível. Nós estamos aqui no Parque Amazônia e estamos esperando por vocês, esperando a visita de vocês. Podem marcar seu horário pelo telefone fixo, pelo WhatsApp e também conheça o nosso Instagram. Conheça, veja os resultados do nosso trabalho e estamos aguardando a visita de vocês. Se você procura por uma empresa comprometida, que está atenta ao cliente e que possui agilidade, então precisa conhecer um pouco mais dessa história. Olá, eu sou o João, proprietário do Armazém do Livro. Há 33 anos trabalhando aí para atender a demanda de livros escolares, literários e de interesse geral da população goiana. Nesse Volta às Aulas de 2021, não é diferente. Estamos trabalhando a todo vapor para atender a necessidade dos nossos clientes. Trabalhamos com livros novos, com livros usados, didáticos, literários. E o pai pode trazer os seus livros usados do ano anterior para que nós avaliemos e o que for aproveitável a gente faz um abatimento. O pai de aluno pode obter uma boa economia com isso. Temos um sistema de entrega, o pai pode ligar ou passar o seu orçamento por WhatsApp e a gente entrega. Ou pode vir buscar também da forma que o cliente quiser. Dessa forma, nós estamos aí para atendê-los com total segurança, usando máscara, álcool gel e tomando todas as precauções contra essa pandemia. O sonho de investir e crescer em nosso país está nos planos de muitos. Mas o que tem no intervalo entre abrir as portas e conseguir se destacar? Confira nessa reportagem. Para o Colégio CIEM, a educação vai muito além da matriz curricular. Crianças podem conviver, compartilhar e partilhar os seus conhecimentos, o seu afeto, o seu cuidado. Temos também várias atividades extras que fazem com que as atividades da matriz curricular sejam trabalhadas com mais afinco e com mais interesse. Então, as crianças aqui contam com teatro natural, com música, com natação, com aulas de capoeira, estão com o inglês e o espanhol desde a mais tenra idade. Com uma metodologia inovadora, todos os investimentos são realizados para que os alunos percorram o caminho do sucesso. Trazendo para o aluno a oportunidade de uma grande autonomia, mas ao mesmo tempo a responsabilidade e compromisso com o seu aprendizado. Em 20 anos, o nosso programa já deu espaço a dezenas de profissionais e empresas. Com alguns rostinhos, você já está familiarizado. Mas, confira juntamente comigo o que a nossa equipe preparou nessa data tão especial para nós. Olá, Elton Filipe. Eu quero hoje parabenizar você por este programa, que para nós jornalistas é uma escola. Querido Elton, que honra passar aqui para desejar os parabéns pelos 20 anos do programa Goiás de Norte a Sul. Eu que fiz parte dessa história. Você foi o primeiro cara que acreditou em mim como jornalista e me deu essa responsabilidade de fazer esse programa maravilhoso. Oi, Elton. Parabéns, meu amigo. 20 anos de programa já, hein? O que é isso? A gente estive com você no começo praticamente. Tempo bom demais, né? Tantas viagens nesse Goiás. Goiás de Norte a Sul, né? Olá, eu sou Patrícia Piazza, hoje repórter da Record TV Goiás, mas meu começo foi no Goiás de Norte a Sul. É um programa que eu tenho muito carinho, que foi uma escola para mim, onde eu dei meus primeiros passos no jornalismo. Com grande alegria que estou aqui para desejar um feliz aniversário ao programa Goiás de Norte a Sul. Para mim foi uma satisfação fazer parte dessa história de sucesso. Oi, pessoal do programa Goiás de Norte a Sul. Eu sou Gerson Neto, fui repórter do programa há 18 anos atrás. Estou super feliz com os 20 anos do programa e é um grande orgulho, né? Não, um filho nosso. Filho do Elton, mas é claro, filhado nosso. Gratidão. Essa é a palavra ideal para resumir minha história com o programa Goiás de Norte a Sul. 20 anos no ar para um programa local não é para qualquer um. Só quem tem muita garra, determinação e empreendedorismo nas veias e, claro, muita honestidade, pode conquistar esse desafio. Tive a honra de gravar as primeiras imagens do programa Goiás de Norte a Sul. Fiz parte dessa equipe durante sete anos, que foram valiosos para a minha formação profissional. Sou extremamente grato e honrado por fazer parte dessa história. No Goiás de Norte a Sul, que eu aprendi muitas coisas. Realmente foi uma escola para mim, desde reportagem, a produção, a edição, a coordenação de jornalismo que você me confiou, a apresentação nessa bancada. Então, só tenho a agradecer você, carrega você, a família do Goiás de Norte a Sul, coração e desejar mais 20, 40, 60, 80, 100 anos desse programa. Quantas vezes a gente esteve junto. Muito bom, meu amigo. Muito obrigada por essa amizade. Eu sei que ainda vão muitos anos pela frente aí. É ter tido uma longevidade com essa força, essa garra que vocês têm de fazer esse programa. Parabéns, gente. É muito difícil fazer um programa durante tanto tempo, um programa tão longevo e tão bem sucedido. A você, Wellington, só tenho a dizer que te admiro muito. Continue sendo esse guerreiro. Muita saúde e sucesso para você com o programa Goiás de Norte a Sul. Passando aqui para desejar os parabéns por mais esse ano aí de programa e que venham vários outros. Um abraço especial. Desejo muitos anos de vida e sucesso ao programa. Parabéns, Wellington. Você merece. Você vai longe. Parabéns, Wellington, pelos 20 anos do programa Goiás de Norte a Sul e muito obrigada pela oportunidade e por acreditar em mim. Hoje eu venho te parabenizar e agradecer por ter dado a oportunidade a mim e a tantos outros profissionais. O programa Goiás de Norte a Sul é um programa de credibilidade e com certeza vai durar muitos e muitos anos. Sucesso para você. Muito obrigado e parabéns. Parabéns, saúde, felicidade, sucesso a você e a toda a equipe do programa Goiás de Norte a Sul. E claro, a todos os parceiros também que confiam nesse excelente trabalho. Grande beijo. Até mais. Grande beijo, grande abraço. Muito boa sorte para mais 20 anos. Queremos trazer aqui os nossos votos de muito sucesso a esse programa Goiás de Norte a Sul, que 2021 completa 20 anos de trabalho aí, trazendo reportagens maravilhosas para todos os goianos. A CDL de Goiás de Goiânia traz um abraço forte ao seu presidente Wellington, esse baluarte aí do jornalismo, matérias maravilhosas que ele apresenta no seu programa. Esse programa que já dura 20 anos. Sucesso, meu amigo, sucesso ao programa e parabéns em nome da CDL de Goiânia. Olha, eu quero dar uma pausa nessas homenagens para mandar um grande abraço ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade, ao Joaquim Pereira, da Dental Universitário, à equipe da Top Mais, ao Marcelo da Bom Lixo, ao Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, ao Rony do Rei das Lonas, ao Marivaldo e ao Dalmo da Alvorada Diesel Center e ao Tinato do Condomínio Raio de Sol, que fica lá no Lago Corumbá 3. Eles que são os parceiros que nos ajudam aqui a fazer o programa toda semana. Acompanhe agora quem esteve conosco em programas anteriores por terem se destacado na sua região. Goiânia Colchões, o melhor para o seu sono. Camas, colchões e muito mais. Contamos com consultoria especializada. Cosmetic Nacionais Importados. Linha completa infantil, masculino, feminino e vegana. As marcas mais desejadas estão na Cosmetic. Centro de Beleza Estética La Person. A ideia que virou uma parceria e deu certo. WA Radiadores. Especialista em conserto e manutenção de ar-condicionado, radiador e ventoinhas. Veículos nacionais e importados. Na Socapacetes, você motociclista, encontra uma linha completa de acessórios para você e sua moto. Também temos produtos off-road. Rede de Festa Setor Pedro Ludovico. Agora a sua diversão e da sua família é garantida. Doces, descartáveis e lembrancinhas é Rede de Festa. Metal couro. Qualidade e acabamento que dão a melhor impressão. Acessórios funcionais e militares é na Metal couro. Na Casa do Aplique, renove seu visual com uma técnica sem uso de colas ou nós que não danifica o seu cabelo. Casa do Aplique, cabelos 100% naturais. A Vuller Colchões trabalha com as marcas presentes dos melhores hotéis do mundo, pois para a Vuller é simples assim. Dormir bem para viver melhor. Na Junior Rodas, você encontra um sistema de desempenho sem desgastar a roda do seu carro. Manutenção de rodas é na Junior Rodas. Personalização de produtos e brindes. O nome é apenas um. Splash. Colégio Cien. Um jeito, o coração de ensinar. Ofereça ao seu filho um caminho que o conduza ao conhecimento. Matrículas abertas. Dult Emporio. Tudo fica melhor quando estamos juntos. Faça sua encomenda ou nos visite pessoalmente. A Dult Emporio fica na Avenida C4, Jardim América. Flash Médio tem imóvel. Você é seguro 24 horas por dia onde estiver. Oferecemos serviços para pessoa jurídica e física. Muralha Marmoraria. Uma referência em pedras naturais. Conheça os nossos serviços e se impressione com o que podemos te oferecer. Parque idioma. Seja fluente em inglês e espanhol em até 140 horas. Com o método rápido e natural, outro idioma nunca foi tão fácil. Sofisticasa. O toque de sofisticação que faltava em seu ambiente. Cortinas, papéis de parede, decoração. É sofisticasa. Em um mercado cheio de opções, se destaca quem entrega a melhor qualidade e possui como missão a satisfação do cliente. E esse é um grande nome. O que eu tirei de lição nesse 2020 foi a perseverança. E nesse momento, eu acho que Deus nos fez parar um pouco. Eu ouvi uma frase, poucos dias, que me chamou muita atenção, me fez ficar pensativa, né? Que dizia, não anule o ano que te deixou mais forte. Decidi voltar a estudar depois de 10 anos parado. Resolvi voltar a estudar, correr atrás, fazer alguma coisa, porque a gente tem que buscar melhor. E é em meio à crise que a gente cresce. Trouxe um aprendizado muito grande, que é a gratidão. A gratidão pela vida, a gratidão por levantar todo dia, por saúde, por trabalhar. No cenário onde muitas empresas passaram por grandes dificuldades, a minha empresa em especial foi abençoada por Deus, porque nós tivemos um crescimento onde estava todo mundo retrocedendo. Então eu sou grata por estar hoje aqui, trabalhando, podendo levar o sustento para a minha família. É aprender a valorizar mais as pessoas. As pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha família. Nós temos que cuidar um do outro, sempre. E eu acho que o amor começou a voltar para o nosso planeta. Hoje eu dou valor a isso. É importante um sorriso. Eu sinto falta de um abraço, muito mesmo. Realmente é um ano que nos faz ser mais fortes, por várias dificuldades que nós temos enfrentadas, mas que a gente vê que a gente pode superar. Valeu! Acabou? Só isso? Feliz amor! Bom lixo é seu lixo, no lugar certo! Então faz o seguinte, começo, piques completo. Bom lixo é seu lixo, no lugar certo! Bom lixo é seu lixo, no lugar certo! O Hélito, meu amigo, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. No ano que Goiás de Norte a Sul completa seus 20 anos, a Associação Comercial e Industrial de Serviço do Estado de Goiás, a ACIEG, também completa seus 84 anos no mês de janeiro. Meus parabéns, vida longa, esse programa é fantástico, faz a diferença para todos do setor produtivo, e eu sou um fã seu incondicional. Um grande abraço, fique com Deus e feliz aniversário! Amigo Hélito, o programa Goiás de Norte a Sul completa 20 anos. Significa que tem qualidade, significa que tem conteúdo, significa que tem audiência. Parabéns a vocês e a todos que contribuem para a existência do Goiás de Norte a Sul. Olha, para mim esse foi um programa super especial. Rever a nossa história e tudo o que já passamos para chegar até aqui, só nos mostra, mais uma vez, que estamos no caminho certo. Cheio de gratidão, eu encerro o programa de hoje, te convidando a conhecer as nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook e o Instagram. E também o nosso portal, que é www.goiasedenorteasul.com.br. Um dos maiores portais que tem a história das principais cidades do Estado e dos principais bairros de Goiânia e também de Aparecida. Vale a pena conferir, tá? E para conhecer os conteúdos que já exibimos por aqui, basta você acessar também as nossas redes sociais, ok? E na próxima semana, falaremos sobre o uso demasiado de tecnologias e o efeito devastador que isso pode causar aos seus filhos, aos adolescentes. Não perca, porque são detalhes que às vezes passam despercebidos e que devemos nos atentar, ok? E o nosso Goiás de Norte a Sul vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima semana. Mantenha segura a saúde de toda a família com uma empresa que se preocupa com higiene de verdade. Quando o assunto é limpeza, não tem para ninguém. Especialista mesmo é a Top Mais. Consolidada no segmento, a Top Mais tem a solução em higiene e limpeza. Leve em nossa loja uma embalagem usada de nossos produtos de 2 a 5 litros e garanta uma condição para lá de especial em produtos que joia. Pensou em limpeza? Na Top Mais tem. A Dental Universitário, há mais de 20 anos, distribui os produtos odontológicos das melhores marcas do estado. Com entregas super rápidas, conseguiram chegar ao topo, se tornando referência nesse cenário. São mais de 11 mil itens para você, dentista e protético. A Dental Universitário fica na Avenida Foer de José Seba, número 399, ao lado da Biotec. Telefone 3218 1314. Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, Rei das Lonas, Top Mais, SC Contabilidade, Dental Universitário, Condomínio Raio do Sol. Tchau. 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 Tchau.